Poco M4 Pro 5G, Galaxy A32 5G. E aí, qual dos dois celulares 5G trazem a melhor qualidade de câmera em vídeos e em fotos? É isso que você vai ver no vídeo de hoje, então bora lá! Antes de começar esse comparativo, se você é novo no canal, eu vim te lembrar que todas as fotos, todos os vídeos tirados serão baseados somente na minha opinião. Outro ponto também para se falar é sobre as câmeras, né? Começando aqui pelo Poco M4 Pro 5G, nós temos duas lentes na câmera traseira, sendo a sua principal de 50 megapixels e a sua câmera grande-angular de 8 megapixels. Já aqui no Galaxy A32 5G, nós temos quatro lentes de câmeras presente, sendo a sua principal de 48 megapixels, sua câmera grande-angular de 8 megapixels, a sua câmera macro de 5 megapixels e o seu sensor de profundidade de 2 megapixels presente. Já na câmera frontal, o Galaxy A32 5G traz uma câmera frontal de 13 megapixels, enquanto aqui no Poco M4 Pro 5G traz uma câmera frontal de 16 megapixels. Vamos ver se isso vai fazer muita diferença, essa relação toda de megapixels na hora das imagens e vídeos. Então vamos agora começar na câmera traseira principal e eu vejo uma diferença entre elas, né? Se a gente pega o aspecto geral da imagem, em relação ao contraste, naturalidade, o Galaxy A32 5G para mim está trazendo uma imagem melhor, o céu não está tão estourado, maior nível de detalhe do fundo da imagem, no caso dos prédios presentes, comparado ao Poco M4 Pro 5G. Então eu vou dar o Galaxy A32 como vencedor pelo conjunto da imagem como um todo. Só que em relação ao detalhe, eu achei aqui o Poco M4 Pro 5G superior. Já na câmera grande-angular, eu tenho uma diferença na minha opinião, porque aqui o Galaxy A32 está trazendo maiores detalhes, também traz o maior conjunto de contraste da imagem, um céu com maior naturalidade também, comparado ao Poco M4 Pro 5G. O meu rosto está borrado, o meu corpo está um tanto borrado também, o céu está estourado, o fundo da imagem também está muito estourado, não tendo esse mesmo nível de detalhes comparado ao Galaxy A32 5G. Em relação à câmera macro, eu não vou conseguir realmente trazer em detalhes, porque como estamos no comparativo, o Poco M4 Pro 5G não tem câmera macro. Se você quiser mais detalhes sobre a câmera macro do Galaxy A32 5G, vou deixar o link na descrição de um vídeo exclusivo que eu fiz só sobre as câmeras dele e lá eu trago detalhes também sobre a câmera macro. Uma coisa legal de você também que se fazer é se inscrever no canal e deixar o sininho de notificações ativado, porque assim sempre quando eu posto um vídeo novo, você já acaba sabendo e conferindo em detalhes. Então vai, se inscreve no canal e vem fazer parte da nossa família também. Já à noite também eu vejo uma diferença aqui e é uma diferença favorável para o Galaxy A32 5G. A imagem ali dos dois está trazendo uma boa luminosidade, na realidade até o Poco M4 Pro 5G traz maior luminosidade do que o Galaxy A32. Porém, em nível de detalhes, o Galaxy A32 para mim está sendo superior, com uma imagem um tanto mais natural comparado ao Poco M4 Pro 5G, que embora está muito semelhante. Está muito parecido mesmo com essas imagens. Já na câmera grande-angular, para mim aqui sim o Galaxy A32 está se saindo na frente, porque ele traz maiores detalhes. Eu achei que a luminosidade dele também está melhor comparado ao Poco M4 Pro 5G. Embora estejam bem semelhantes, o Galaxy A32 para mim se saiu melhor. Agora com o modo noturno ativado, que é uma funcionalidade que temos presente nos dois aparelhos, para quando você estiver em um ambiente com pouca luminosidade, o celular tenta fazer um processamento e aumentar o brilho e você consiga enxergar tanto o ambiente ou você que esteja presente na imagem. E sinceramente aqui para mim o Galaxy A32 também está superior. Nós tivemos uma melhora em ambos os celulares, só que o Poco M4 Pro 5G a luminosidade está um tanto intensa, fazendo com que a imagem fique até estourada, um brilho fora da naturalidade. Embora no Galaxy A32 também está intensa, não está no mesmo nível comparado ao Poco M4 Pro 5G. Já na câmera de selfie à noite, eu achei que o Galaxy A32 melhor, a imagem está com melhor contraste, melhor nível de detalhes também e até uma melhora em relação à luminosidade comparado ao Poco M4 Pro 5G, que sim, também traz uma boa imagem, só que com menor vida, o brilho está bem legal também, só que não tão preciso como aqui no Galaxy A32 e é por conta disso que o Galaxy A32 sai na frente. Agora vamos para os vídeos, vamos ver agora qual dos dois realmente vai trazer a melhor qualidade em vídeo. E para mim o Galaxy A32 está se saindo na frente. Perceba também que no momento que o Poco M4 chega na área aberta, que destaca ali o sol, ocorre uma diferença muito grande entre a luminosidade do fundo e da área que está próxima. Essa falta de equilíbrio na luminosidade faz o Galaxy A32 também se sair na frente, porque isso não ocorre na mesma intensidade que a gente vê aí no Poco M4 Pro 5G. Já na câmera grande-angular, mantém a mesma opinião. O A32 se saiu melhor, um vídeo com mais vida, com maiores detalhes, comparado ao Poco M4 Pro 5G, que está trazendo um vídeo com menor luminosidade, não é um detalhe bem preciso, colocando as duas câmeras em comparação, né? Já na câmera traseira, à noite, vai depender um pouco o que é importante na hora do vídeo. Porque o Poco M4 Pro 5G traz maior luminosidade ao vídeo. Só que o Galaxy A32, no momento que a gente passa ali na parte da luz, ele fornece maior detalhe que o Poco M4 Pro 5G. Uma coisa é certa, nenhum dos dois celulares trazem um bom vídeo à noite. E há um ponto também interessante para se dizer, que eu acredito que você tenha notado no vídeo, que é o seguinte, as imagens dos vídeos no Poco M4 Pro 5G, ela fica um tanto mais trêmula comparado aqui ao Galaxy A32 5G. E por que isso acontece? Porque aqui no Poco M4 Pro, nós podemos gravar vídeo até a 60 FPS na resolução máxima Full HD. Enquanto no Galaxy A32 5G, nós conseguimos gravar em até 4K, embora eu não tenha colocado em 4K o vídeo para realmente fazer um comparativo de imagem que seja justo na resolução, só que ele só grava até 30 FPS. E não é só por conta disso que o vídeo fica mais trêmulo no Poco M4 Pro. O outro motivo também é que aqui no Galaxy A32 5G, nós temos aqui a presença da estabilização de vídeo. Uma funcionalidade essa que nós não temos aqui no Poco M4 Pro. Agora à noite, na câmera grande-angular, na minha opinião, o Poco M4 Pro 5G também traz maior luminosidade, só que o vídeo quando está em movimento, traz uma imagem um tanto mais borrada. dependendo da intensidade em que eu me movimente, coisa que não acontece com o Galaxy A32 5G. Agora vamos ver as imagens na câmera de selfie como é que fica no ambiente de dia e à noite. Eu gostei do vídeo do Poco M4 Pro, achei que está trazendo um bom contraste, até melhor do que o Galaxy A32, que traz um vídeo com a menor vida, na minha opinião, estando com o meu rosto até um tanto pálido comparado aqui ao Poco M4 Pro 5G. Então, por conta disso, para mim, ele vai ser o vencedor. Já à noite, realmente fica um tanto difícil de saber qual está trazendo a melhor qualidade de imagem. Eu percebo que o Poco M4 Pro, ele traz um vídeo com um aspecto mais borrado comparado ao Galaxy A32. E até por conta disso que eu vou dar para o Galaxy A32 a classificação de vencedor. Porque em relação à qualidade da imagem em si, está muito semelhante, só que com esse aspecto um tanto mais borrado do Poco M4 Pro 5G, faz com que ele perca no comparativo. Agora eu quero saber de você, você já viu as câmeras dos dois celulares? Qual realmente agora te agradou mais depois deste comparativo? Comenta aí para mim que eu quero saber a sua opinião e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!